Galera, acabei de ser convidado para a missão Acordo Extrajudicial. A gente tem que eliminar um advogado, pegar a pasta dele com os documentos e levar para o Madrado. Vamos lá. Vamos tentar fazer isso da melhor forma possível. Eu sei que ele está ali em cima, que o pandinho vermelho já indica. Eu chegava a tentar parar na frente dele. Agora eu não lembro se explodiu o carro dele, adianta, ou se perde a missão, se explodiu, não sei. Eu não sei que eu estou chegando aqui atrás dele. Será que eu tento explodir? Vamos ver, esperar ele frear ali no sinal. Ué, lança? Ai, cara. Pô, cara. Você já chegou a ir tomando tudo, bicho. Ah, velho. Perdeu o cara, velho. É culpa sua, pô. Calma. Agora o cara vai... Cadê ele? Morreu já? Morreu não. O carro dele ainda morando? Deixa eu ver outra arma aqui. Pistola. Está jogando bomba em mim Não consigo atirar, velho, que loucura é essa? Ah, não, velho, bugou Vamos levar ele para um canto aqui Olha aí, o carro do cara parece que está mais pesado que o meu Vamos ver Isso Chapa ele aí Caraca, nunca foi difícil fazer essa missão não, bicho Só que eu não estou conseguindo atirar de dentro do meu carro Não sei o que está acontecendo Vamos sair agora, pegar a carabina, matar o cara Já matei Já matei Moguei as provas Cadê? Peguei já? Ué, cadê meu carro? Oxe Que viagem, velho Meu carro estava pulando Cara, pega as provas aí Já matou ele ali, agora sim Que jogo bugado é esse, bicho Aí, peguei Agora vamos entregar lá na casa do Madraza Agora vamos entregar lá na casa do Madraza Caramba, sério Nunca joguei um negócio que fosse tão bugado assim Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá Ih, caramba, polícia Só que eles não vão me pegar não, mano Não vão me pegar Uai, como é que o carro da polícia está na minha cola já Olha E aí, amor Tem alguma... Alguma coisa esquisita acontecendo aqui com o GTA Ele não bugava tanto assim, não Vamos lá, vamos sair daqui, vamos para a cidade Vamos lá Tem um carro da polícia ali, mas ele não me viu ainda Vamos lá, estou com dois estrelas, tem que desprestar a polícia Eu e o outro cara, né Beleza Para desprestar a polícia, galera, é só chegar na cidade Você vai ter um monte de bifurpação para você entrar Você vai fazendo aí Aí, ó Consegui Agora é só chegar no Madraza Eu vou por aqui, mas por ali não estava dentro Opa, essa é a hora de ir com a igreja, ó Sem brincadeira É uma das missões mais fáceis Que a gente não conseguiu fazer de forma simples Sério, cara Eu tenho que ver depois Por que eu não estou conseguindo atirar Enquanto eu dirijo Tá muito esquisito isso Tá muito esquisito isso Ai, bati no muro Esse Madraza não era longe, hein Ah, eu não sei Bom, agora tem que esperar o outro cara chegar, né Porque é ele que pegou as provas Eu tinha passado em cima da maleta, mas por algum motivo Não pegou Vamos lá, camarada Agora é você Ué, estava comigo? Ahahahahahah Esse jogo foi o mais bugado de todos os tempos Bom, galera, eu vou finalizando o vídeo por aqui Agradeço a todos vocês por estarem assistindo Se você está curtindo essa série de até 5 online Se inscreve no nosso canal São vídeos novos todos os dias Muito obrigado, valeu, valeu